O município de Arcos de Valdevez assinalou o Dia Internacional da Mulher com diversas iniciativas. As comemorações começaram no dia 8 e prolongaram-se até o fim de semana. O Passo de Giela, a Ponte Centenária, o Campo do Transladário e a Casa das Artes foram palco de concertos ou exposições dedicadas à mulher. O Dia da Mulher é todos os dias, mas nós aqui aproveitámos para comemorar aquilo que era um evento, que é quarta-feira, o dia 8, e tivemos isso de uma maneira especial. Foi um encontro com aquelas pessoas que estão trabalhando, as mulheres trabalham todos os dias, como todos, uma homenagem a todos os mulheres que trabalham, e para o início de ter trabalho de casa, e essas coisas todas como todos. Mas acima de tudo, foi um objetivo de acordo com o nosso projeto, o projeto Facilíbrio. No auditório da Casa das Artes, atuaram nesta noite Fado Violado, um concerto inserido na 15ª edição do Sons de Vez, uma mostra de música moderna que termina no final deste mês. De alguma forma, nós nestas comemorações do Dia Mundial da Mulher tentamos aplicar aquilo que é uma fórmula que o município tem nas suas dinâmicas culturais, aplicado nestes últimos anos, eu estou nestes últimos três anos, e que basicamente é ter sempre uma oferta, não só dos espetáculos da exterior, abertos à comunidade e a várias sensibilidades, para vários públicos, olhando para aquilo que são as tradições, aquilo que são também outras áreas, e ter também os espetáculos mais indoor, também vocacionados para vários públicos, normalmente com um custo, que é um custo simbólico, por isso esta missão e este trabalho para a comunidade é efetivamente uma preocupação do município, e nós aqui na Casa das Artes, de alguma forma, também alavancámos essa realidade e tentamos potenciá-la. Efetivamente, o que aconteceu no dia de hoje, no Dia Mundial da Mulher, nesta comemoração, enfim, que foi na quarta-feira, mas por razões óbvias fazemos sempre num sábado para ser mais fácil chegar a todas as pessoas num momento de lazer, foi exatamente isso, ou seja, neste mesmo momento em que estamos aqui na Casa das Artes, em que começou o concerto dos Fado Violado, o nosso caro amigo Delfim e Império Show está também a fazer o seu espetáculo. Por isso esta confluência de sensibilidades, estes espaços que existem em todo espaço, o auditório está composto, lá embaixo também está o espaço praticamente a abarrotar de gente, ou seja, esta sensibilidade de perceber que as pessoas querem efetivamente em datas muito específicas e nesta também querem ter um produto de consumo, um produto de recreio e de cultura. Atividades para todos os gostos e idades num fim de semana de festa em Arcos de Valdevez.